Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Acenda, ó Deus Santo, a nossa oração Compadecido, olha para nós, Senhor Liberta nossas vidas, te suplicamos E andaremos para sempre em teus caminhos Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Acolhe, Deus bondoso, a nossa caminhada Revivendo o teu amor pra sempre Confiantes aguardamos o teu perdão E do mal seremos nós purificados Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Bendito seja teu imenso coração O jejum e a nossa penitência Que vivemos neste tempo marismal Confirma-nos em teu amor grandioso Bendito seja, Senhor, Deus do universo Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Volta ao teu olhar, Senhor, e dá-nos teu perdão Bendito seja teu imenso coração Bendito seja teu imenso coração Legenda Adriana Zanotto